Algo mais, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 3. Alguém contigo. Ante acusações daqueles que te fazem adversários gratuitos, amargurando-te os dias, eleva-te em pensamento a um instrutor infatigável que sempre te convida à tolerância e ao perdão. Ante as crises de existência que te sugiram revolta e desespero, recorda o mestre da paciência que te resguarda constantemente na certeza de que não há problema sem solução para quem trabalha e serve para o bem sem perder a esperança. Ante os desgostos e contratempos que sejam impostos pelos entes amados, não te emaranhes no cipoal das afeições possessivas, refletindo no companheiro que te ama desinteressadamente, muito antes que te decidisse os a conhecê-lo. E quando perguntares quem será esse alguém que nunca te desampara e que te garante a vida em nome de Deus, deixa que teus ouvidos se recolham aos recessos da própria alma e escutarás o coração a dizer-te na intimidade da consciência que esse alguém é Jesus. Amém.